Fala galerinha, Geo160 na área, estamos aqui hoje a bordo do Onix LTZ automático tá pessoal, vou fazer um carro vlog aqui, um carro vlog bem curto, bem rápido somente pra trazer conteúdo novo aí pra vocês no canal, tá carro aqui automático, aquele processo né, pisou, esse daqui é com start stop né, se eu não me engano que fala, você pisa aqui, ele aciona né, painelzinho aí de controle, top né galerinha já vou posicionar a câmera aqui na cabeça tá, que o processo aqui, vocês já sabem né ele tem uma, tem a câmera de ré também, bem legal pessoal, olha só, deixa eu ver se vai focar processo aqui do câmbio automático, bem top mesmo, então é isso pessoal, deixa eu colocar aqui no N né, enquanto a gente não sai, já vou posicionar a câmera e volto aí pra vocês então pessoal, então pessoal, voltando né, com vocês aí em primeira pessoa tá, câmera aqui já posicionada, espero que, espero que esteja boa, a, o posicionamento aí tá, não deu pra testar aqui, então, espero realmente aí que a posição da câmera esteja dando pra pegar, pessoal, vou tá trazendo, vou tentar trazer alguns conteúdos como esse aqui de carro vlog, algumas novidades aí pra vocês, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já deixa comentário aí pra eu saber, já trouxe alguns carro vlogs aí no canal, tem uma playlist teste aí, com alguns carros vlog, hoje estamos a bordo aqui, do Onix né pessoal, Onixão aqui, automático, esse é o Onix Turbo tá, então é, tem motor aqui né, motor aqui não falta, carro responde muito bem, são 116 cavalos aí né pessoal, então, torque aqui no carro, não falta aqui pra gente, você pisa e ele realmente responde, carro é um bem gostoso de dirigir, bem confortável, espaço aqui muito bom, muito legal mesmo pessoal, dá uma limpada aqui no para-brisa, tava um pouco embaçado, e o bom do carro automático, é que você realmente né, não se preocupa em tá trocando de marcha ali toda hora né, só vem aqui, acelerador e freio, então é top, o conforto aí que o carro automático acaba trazendo né pessoal, e antes eu ficava, é algo bem simples né, mas que antes eu ficava pessoal, com a, com receio, eu nunca tinha pegado em um carro automático, eu achava que era um bicho de sete cabeças, mas quando você acaba pegando, primeira vez você acaba estranhando um pouco, quais foram né, minhas dificuldades, até hoje às vezes, porque eu não tô habituado a pegar todo dia, então eu dirijo mais carro, é, acabo dirigindo mais carro manual, então assim, você acaba, às vezes né, estranhando, procurando a embreagem, não achando, coisas assim normal, mas que rapidinho ali, você acaba pegando, é, o bisu né, acaba pegando o jeito ali, e aí depois você não quer mais, vir para o, o carro manual, brincadeira a parte pessoal, eu gosto muito, do carro manual, manual, eu gosto daquela sensação, é, e tá ali digamos, no controle né, a troca de marcha, né, você, às vezes quer subir o giro, do motor lá em cima, você acaba controlando, então eu acho legal isso, mais a praticidade, o conforto do, câmbio, do câmbio, automático, é top né, não tenho o que falar não, facilidade né, top mesmo pessoal, então um videozinho curto, tá, bem rápido, espero que a, a qualidade aí, né, tenha, tenha ficado boa, tanto de áudio, quanto de imagem né, o posicionamento, como eu falei para vocês, eu não testei, não sei se, ficou bom né, aqui, deu para enquadrar tudo, questão do painel, essa, área aqui do carro, isso também já é a noite né, talvez essa, esse vídeo, a qualidade não tenha ficado, 100%, porque é a noite, e aí a câmera, minha câmera é uma SJ4000, Wi-Fi, ela não é uma GoPro né pessoal, então assim, a noite acaba caindo, um pouco a qualidade, então vai ser também um video teste aí, para eu ver como é que está, a qualidade dela aí a noite, apesar que já gravei um vídeo a noite, no carro vlog, mas faz muito tempo, quero, ver novamente aí como é que está, eu vou encerrar o vídeo ali na frente, somente uma troca de ideia aí, rapidinho, com vocês, deixa aquele seu like se gostou do vídeo, se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, sai conteúdo né, diversificado, muita coisa aí, então, novidade, aqui o que não falta, eu vou ficando por aqui, já 160, falou, valeu, fui galerinha, tchau!